Olá pessoal, quem falou que eu estou aqui para fazer um vídeo sobre as primeiras prévias do Oscar 2023. É, finalmente a gente vai saber ali os filmes, né, que são as principais apostas de cada uma das grandes distribuidoras para premiação do ano que vem, para a temporada de premiações, né, no geral. Então, vamos começar aqui com a 20th Century Fox. Bom, a 20th Century Fox, que não é mais Fox, né, agora é 20th Century só, porque agora a Disney comprou. Tem como a sua principal aposta para a temporada o filme Amsterdã, né, filme dirigido por David O. Russell, com um elenco magnífico, tem a Taylor-Joy, tem a Margot Robbie, tem o Christian Bale, tem o Robert De Niro. Então, é um elenco muito recheado, também tem o John David Washington. Então, é um time, é um time não, é um elenco muito forte para essa temporada de premiações. E é a principal aposta que a gente tem em conhecimento até o momento da 20th Century Fox. que não é Fox mais. A próxima. Agora vamos para Everteam, Everwhere, All at Once, né, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que é uma aposta da 824, agora vamos ver as três grandes apostas ali, que podem ser os três grandes filmes da 824 desse ano. O primeiro já lançou, né, que já tem até crítica aqui no canal, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é um filme magnífico e eu acho que tem bastante força, né, eu acho que ele vai ser abraçado em algumas categorias, em algumas premiações, principalmente premiações da crítica, o que podem, logicamente, colocar ele rumo ao Oscar, né, rumo às indicações ao Oscar, ao Oscar, então pode ser que seja uma grande força para o Oscar 2022. Bom, mais uma aposta da 824 pode ser o filme The Whale, dirigido por Darren Aronofsky e com o Brandon Fraser no seu elenco, então, com certeza, é um filme que tem certo potencial, é, o Aronofsky é um grande diretor e sempre reconhecido bastante na academia, então a gente pode, logicamente, também considerar esse filme uma grande aposta para a 824, que geralmente pega diretores menos conhecidos para trabalhar junto com eles, desse ano, né, eles estão trazendo um diretor um pouco mais conhecido, que é o Aronofsky, então, eu acho que tem bastante potencial, logicamente, a 824 não é uma distribuidora que tem muito dinheiro, é uma distribuidora que ela tem que escolher muito bem qual filme que ela vai apoiar para a sua temporada, mas, com certeza, esse aqui é um dos filmes que estão ali na cabeça dos executivos da 824 para decidir qual vai ser a sua aposta para a temporada. E a terceira e não menos importante aposta da 824 pode ser Desappointment BRVD, que é um filme do Ari Aster, roteirizado e dirigido pelo mesmo, e com o Joaquim Phoenix no seu elenco. Joaquim Phoenix, qualquer filme que ele fizer num ano vai estar ali na briga para ser um dos indicados para melhor ator, então eu acredito nessa possibilidade. E, logicamente, o Ari Aster é um grande diretor barra loteirista, então ele também pode fazer um filme para ser indicado em várias outras categorias. Então, é um filme para se olhar da 824, que geralmente é uma distribuidora que faz zilhões de filmes muito bons, só que ela tem que apostar em menos números, menos filmes, porque ela não tem dinheiro para, logicamente, fazer campanha para todos. Então, esperemos que a 824 consiga encaixar um ótimo filme para a temporada de premiações e esteja lá com várias indicações no ano que vem. Bom, o próximo filme já é da Apple, vamos ver as duas apostas que eu acredito que podem ser boas, apostas da Apple para a temporada. E o primeiro é o Killers of the Flower Moon, que é maravilhoso, entendeu? É uma história maravilhosa, é um livro maravilhoso, eu tenho livro, estou lendo ele. E ele é dirigido pelo Martin Scorsese, né? Que é um dos grandes diretores da história, além de ter Leonardo DiCaprio e Robert De Niro no elenco. Então, isso aqui é cheirinho de Oscar, cheirinho de Oscar. O assassino da Lodações, é o Killer of the Flower Moon. É previsto para lançar no final do ano. Então, fiquemos de olho aí na Apple, que já ganhou um Oscar ano passado com o CODA. Também da Apple, The Greatest Beer Run Ever. É mais um filme que pode ser uma grande aposta deles, que tem como diretor o Peter Farrelly, que dirigiu o Green Book, que ganhou o Oscar também. E tem no seu elenco, Zac Efron, Russell Crowe e Bill Murray. Então, é um filme com bons nomes, com grandes nomes, que já ganharam o Oscar, inclusive, né? O Green Book ganhou o Oscar. Então, ficamos de olho aí nesse filme. Logicamente, a grande aposta deve ser o filme do Scorsese, mas esse aqui pode aparecer em algumas categorias secundárias, pode até aparecer como uma segunda aposta da Apple. Então, tem que ficar de olho nesse filme também. Bom, agora vamos para a Focus, que tem como uma das suas principais apostas Armageddon Time, um filme dirigido por James Gray e roteirizado pelo mesmo. Além de ter Jessica Chester em seu elenco, além de Annie Hathaway e Anthony Hopkins. Ou seja, no elenco tem, no mínimo, três vencedores do Oscar. É muita coisa, hein? Muita coisa isso. Então, pode ser mais um grande filme da temporada. Pode ser mais um, não. Pode ser um dos grandes filmes da temporada e a grande aposta da Focus para a mesma. Além de Armageddon Time, tem TAR, que é um filme dirigido por Todd Field com o elenco recheado e... não. Além de Armageddon Time, a Focus também tem TAR, que é um filme dirigido pelo Todd Field, que tem três indicações ao Oscar e tem no seu elenco Kate Blanchett e Mark Strong. Então, é um filme também a ficar de olho para essa temporada. Pode ser, sim, uma grande aposta da Focus. Bom, o recém-lançado Crimes of the Future pode ser uma das apostas da Neon para a temporada. Que é dirigido pelo lendário David Cronenberg. Também tem no seu elenco Viggo Mortensen, Elias Dukes. E a Christine Stewart, que foi indicada ao Oscar de melhor atriz na última temporada. Ou seja, tem nomes, logicamente, muito grandes e muito fortes aqui no seu elenco. E também na sua produção. Então, pode ser, sim, um grande filme para essa temporada. Também na Neon temos Broker, um filme coreano com o mesmo ator que fez Parasita. O Song Kang-ho. É, e... Da mesma distribuidora de Parasita. Então, esse filme, ele pode ser aquele filme que tem o efeito Parasita desse ano. Ano passado foi o Drive My Car, que infelizmente não conseguiu a mesma força de Parasita. Porém, Broker pode ser esse caso e pode conseguir um efeito mais forte nessa temporada e tal. Então, esperemos, né? Para ver o que será de Broker. Vamos ver se a Neon vai conseguir acertar uma campanha tão boa quanto a de Parasita. E é isso. Agora chegamos na queridinha do streaming, que não está tão queridinha assim. E que vem tentando o seu Oscar de melhor filme e nunca consegue. Vamos ver se dessa vez ela consegue nessa temporada. Bom, o primeiro filme que eu quero falar dela é Blonde. Blonde, que era um filme esperado para 2021. Acabou que foi adiado e agora está para ser lançado em setembro desse ano. E eu estou muito ansioso. O teaser que foi lançado é magnífico. E eu realmente acredito que esse filme pode ser muito bom. E pode, sim, alavancar grandes indicações. E também pode conseguir a indicação para a melhor atriz com a Ana Dermas. Que parece estar esplendorosa vivendo uma Mary Morrow. Diferente do que a gente está acostumado a ver. Também na Netflix temos a animação Pinóquio. Que é dirigida pelo Guillermo del Toro. E vai ser em stop motion. Deve ser a grande animação do ano. E essa realmente eu acredito que taga o Oscar para a Netflix de melhor animação do ano. Porque Del Toro, stop motion, Pinóquio. Se isso não der certo, eu sou uma porta. Bom, o favorito para conseguir grandes indicações. Várias categorias técnicas, incluindo direção e melhor filme. É The Killer, né? Filme estrelado pelo Michael Fassbender. Dirigido por David Fincher. Com o roteiro do mesmo cara que fez o roteiro de Seven. Olha aí, isso aí é muito forte, muito grande. Então, a gente tem David Fincher. Roteirista de Seven. E Michael Fassbender. Fazendo uma adaptação de uma HQ de extremo sucesso. Que é a HQ de mesmo nome, The Killer, né? O filme deve lançar em dezembro de 2022. E eu estou muito ansioso porque eu sou fanzaço da filmografia do David Fincher. Por último, na Netflix a gente tem White Nose. Que é um filme dirigido por Noam Boomback. E com um elenco com Greta Garrick e Adam Driver. Eu acho que se você tem um Adam Driver entre seus atores no seu filme, você deve ficar de olho na temporada de premiações. Porque ele sempre está ali brigando por alguma vaguinha. A não ser no ano passado que ele fez um filme esquecido e um filme muito ruim. Mas, esse ano promete. E talvez ele consiga mais uma indicação ao Oscar depois de 2019. Que ele fez aquela atuação magnífica em A História de Um Casamento. Agora, partindo para Paramount, temos Babylon. Que é um filme já esperado desde o ano passado. É o próximo filme do Damon Chazelle. Fala de Hollywood. Então, cara, se isso não agradar a academia, eu não sei o que vai agradar. Além disso, ainda tem Olivia Wilde, Brad Pitt e Margot Robbie no seu elenco. Então, eu acho que não tem nem discussão. Deve ser a grande aposta da Paramount para o próximo Oscar. Falando em Brad Pitt, vamos para a produtora dele. A Plan B, que tem como uma das suas apostas, She Said. O que conta a She Said? She Said conta a história dos abusos sexuais do Harvey Weinstein. E, logicamente, faz uma denúncia a eles. E eu acho que é um filme que tem um potencial para ser muito forte na temporada. Por toda a questão do Harvey Weinstein. Que foi, com todo respeito, um escroto durante a sua carreira. Então, esperemos que esse filme, logicamente, seja um dos grandes da temporada. Além de ele ser dirigido por Maria Schrader. Que é a diretora do ótimo O Homem Ideal, né? I'm Your Man. Um filme alemão do ano passado. Escolhido da Alemanha para o ano passado na temporada de premiações. Que é um ótimo filme. Tem crítica aqui no canal também. E tem no seu elenco a Karl Mulligan. Que foi indicada ao Oscar. Dois Oscars atrás, né? Um Oscar atrás, na real. Porque teve o último. E o anterior ao último, né? Então, tem um elenco bom. Tem uma história muito interessante. Uma história muito importante. E tem uma boa diretora também. Então, eu acredito que esse filme pode, sim, ser um dos grandes filmes da temporada. Seria muito bom ver a Maria Schrader sendo indicada para a melhor direção. Bom, também da Plan B temos Woman Talking. Que é um filme roteirizado e dirigido por Sarah Polley. E tem no seu elenco Jesse Buckley. Que foi indicada ao último Oscar. Runei Mara, que é uma ótima atriz. Também fez um ótimo filme. O Beco do Pesadelo na temporada passada. Clary Foy. E a vencedora do Oscar por três vezes. Frances McDormand. Que eu... Eu amo a Frances McDormand. E eu não vejo a hora de assistir esse filme. Então, é um filme que tem bom potencial. Tem uma boa diretora. Uma boa roteirista. Tem um elenco de peso. Então, esperemos que esse filme seja um dos grandes da temporada também. Bom, agora passando para a Shirt Lies. Temos Asteroid City. Que é um filme do Wes Anderson com um elenco muito forte. Que é Tom Hanks, Scarlett Johansson e Margot Robbie. Que elenco, hein? Que coisa. Que coisa, hein, o Wes Anderson? Cada vez seus elencos de seus filmes ficam melhores ainda. Logicamente, às vezes a academia dá umas esnobadas no Wes Anderson. Mas sempre que tem um filme novo dele. A gente espera que eles finalmente reconheçam. Também na Shirt Light temos Next Goals Wins. Que é um filme que já vem esperando. Vem sendo esperado, né? Desde 2021. É um filme do Taiko Aichichi. Que já teve bastante sucesso na academia. Ganhando o melhor roteiro original. Com... Com... Jojo Rabbit. Eu esqueci o nome do filme, mas agora eu lembrei. Esse aqui é um filme que tem um potencial muito da hora. Parece ser uma comédia. E eu acho que comédia geralmente não são muito aceites na academia. Mas ainda assim é um filme do Jojo Rabbit. Do Jojo Rabbit. Do Taiko Aichichi. Que fez Jojo Rabbit. Que também é uma comédia que foi aceitada na academia. Então pode ser que ele repita, né? Essa conquista. E consiga conquistar a academia novamente. Continuando por aqui. Temos Poor Things. Que é um filme do Yorgos Lanthimos. Que é um dos grandes diretores da última década. Dos últimos tempos e tal. Com um elenco muito forte, né? Tem a Emma Stone. Tem o Willem Dafoe. E tem o Mark Ruffalo. Então é um elenco muito forte. E é um diretor muito forte. Eu acho que tem bastante potencial também. Pra essa temporada de premiações. Pra encerrar na Shirt Light Pictures. Temos The Banshees of Inishiri. Que é um filme roteirizado e dirigido por Martin McDonough. E ele é o roteirista e o diretor. Eu não sei se ele é só diretor ou só roteirista. Não sei. Mas ele trabalhou em três anúncios para um crime. Que é pra mim um dos melhores filmes da última década. E eu confio muito em um ótimo filme que ele pode fazer aqui. Em The Banshees of Inishiri. Além disso, ele tem um elenco muito forte. Ele tem Colin Farrell e Barry Coogan. No seu elenco. Então, com certeza, tem tudo pra ser um filmaço. Bom, agora indo pra Sonic Classics. Que geralmente tem só um filme por temporada. Vamos pra The Son. Que é meio que uma sequência. Uma continuação de The Father. Um spin-off. Alguma coisa assim. De The Father. Tem o mesmo diretor. O mesmo roteirista. O Florian Zeller. Que é um ótimo diretor. E um ótimo roteirista. Temos a presença de Hugh Jackman. Fazendo um ótimo... Não sei. Não sei se ele vai ser uma ótima atuação. Mas ele é um ótimo ator. Então ele tem tudo pra fazer uma ótima atuação. E temos o retorno do vencedor do Oscar com The Father. O Anthony Hopkins de volta aqui. Então vamos ver como é que vai ser esse filme. Porque tem muito potencial, né? O diretor sabe o que faz, né? O roteirista sabe o que faz. Que é a Florian Zeller. Tem um elenco muito forte. Tem a volta do Anthony Hopkins. Então vamos ver o que será de The Son. Bom, também temos filmes da Universal. E temos aqui o filme do Jordan Peele. Nope. Que o Jordan Peele é um grande diretor. Um grande roteirista. E ele tem uma grande fama também dentro da academia. E eu acho que tem tudo pra dar certo esse filme. Não sei se pra ir pro Oscar. Mas tem tudo pra ser um ótimo filme. E tem tudo também pra estar ali na disputa, pelo menos. Pra entrar no Oscar. Além de ter Daniel Kaluuya. Que é um ótimo ator. Já vencedor do Oscar também. No seu elenco. Tem a Kenny Palmer. E tem o Steve Young. Também nesse elenco. Então. Alerta de filmaço. E alerta de possíveis premiações. Bom, a Universal também tem os direitos de The Northman. O filme do Robert Eggers. Que eu já comentei aqui no canal sobre ele. É um filme que tem muito trabalho técnico. Trabalho técnico dele é primoroso. Eu acho que ele tem bastante potencial. Justamente. Em categorias técnicas. Eu acho que pra melhor filme. Melhor roteiro. Melhor sei lá o que. Eu acho que não. Mas eu acho que em categorias técnicas. Melhor design de som. Melhor design de produção. Melhor CGI. Eu acho que eles tem bastante potencial pra tudo isso. CGI? Da onde que eu tirei isso? Melhor trilha sonora e tal. Eu acho que eles tem bastante potencial. Pra essas categorias mais técnicas. Então The Northman pode ser uma grande aposta. Da Universal. Pra essas categorias técnicas. Agora partindo pra Warner. Temos Creed 3. Eu sei que Creed 2 não foi tão bom. Mas dessa vez temos a direção do Michael B. Jordan. A estreia dele na direção. Eu acho que tem bastante potencial esse filme. Eu acho que ele pode dar certo. Eu acho que se acertarem. Uma boa história. Eu acho que tem tudo pra dar certo esse filme. Assim como o primeiro. E o segundo deram certo. Primeiro com mais. Mais prestígio da academia. E o segundo não teve tanto. Mas eu acho. Que existe potencial. Pra que esse filme seja. Um dos grandes filmes da Warner. Dessa reta final do ano aí. E pode acabar. Se ele for muito bom. Sendo indicado. Pra alguma categoria do Oscar. Eu acho que é um filme. A ficar de olho. Bom. Também da Warner. Temos um filme da Olivia Wilde. Don't Worry Darling. Que é um filme que eu tô. Caramba. Eu tô ansiosaço. Pra assistir. Eu tô maluco. Pra assistir. No elenco. Temos Harry Styles. E Florence Pugh. Como o elenco principal. E também temos a própria Olivia Wilde. Atuando. Assim como o Chris Pine. Também está no elenco. Então. Eu acho que esse filme. Tem um potencial muito grande. Pra. Pra. Ser indicado. Pra ser o filme da Warner. Da temporada. Sabe. Eu sei que. A Warner. Ela tem. Ela tem um potencial muito grande. É. Pra seus filmes. Pelo menos um filme da Warner. Tem um potencial muito grande. Pra ganhar o Oscar. Pra disputar grandes categorias. Assim como ano passado. Eles tiveram. O. O. King Richard. Que eu não acho tão bom assim. Mas. Disputou. Foi indicado. Pra melhor filme. Ganhou. Melhor ator. E tal. É um filme que. Sempre a Warner. Tem um filme muito forte. Na temporada. Eu acho que o filme muito forte. Da Warner. Dessa temporada. Será. Don't Worry Darling. Aí. Temos. A biografia. Né. Porque sempre tem. Sempre tem a biografia. Eu já falei de Blondie. Mas eu acho que Blondie vai ser algo meio diferente de biografia. Assim. Mais ou menos nos moldes de Spencer. Mas. Isso aqui é biografia. Isso aqui é biografia pura. Elvis de Barsluman. É. Eu não espero que esse filme seja bom. Eu não tenho. Não estou muito animado pra assistir esse filme. É. Eu realmente não tenho. Sei lá. Eu não acredito que esse filme possa ser um filme muito bom. Mas vai que ele me surpreende. Também pode me surpreender. É. E nesse elenco. Temos Tom Hanks. E Austin Butler. Que vai interpretar o Elvis. E sempre. Essas biografias. De seres muito importantes. Seres muito famosos. Como o. O Elvis. Elas. Essas biografias. Sempre tem muito potencial. Pra premiações. Porque. Sempre existe aquela comparação. Do real. Com a atuação. E teve até um ator. Que ganhou um. Um Oscar. Aí sem merecer. Fazendo. Uma pessoa muito famosa. Do mundo da música. Então. Acontece. Né. Acontece. De ser indicado ao Oscar. Eu não acho que esse filme deve ser bom. Lógico. Eu vou assistir ele primeiro. Pra depois tirar conclusões. Mas eu não tenho muito. Muitas esperanças. Pra esse filme. Mas sempre o Oscar. Tem aqueles filmes. Que não são tão bons. Mas que acabam indo pro Oscar. E por último. Temos The Batman. Que pode sim. Encaixar mais ou menos. Nos mesmos filtros de. The Northman. Eles podem. Pode ser aquele filme. Que vai ter várias indicações. Pra categorias técnicas. Porque tecnicamente. Esse filme é perfeito. Apesar de o roteiro. Ter algumas divisões. E atuação. Não ser um grande forte do filme. Eu acho que nas categorias técnicas. CGI. Efeitos visuais. É a mesma coisa do CGI. Trilha sonora. Design de produção. Essas coisas todas. Eu acho que ele tem bastante potencial. Pra ser indicado. Então. O The Batman pode ser aquele filme. Das categorias técnicas. Assim como. The Northman. E é isso gente. O vídeo deu muito trabalho. Pra fazer. É um vídeo. Que foi. Acho que deve ter ficado bem grande. E deu bastante trabalho. Juntar essas informações. De cada um dos filmes. Juntar esses filmes também. As apostas e tal. Fazer uma. Um estudo ali. Sobre. O que geralmente o Oscar gosta. E tentar encaixar esses filmes. Dessas produtoras lá. Então. Aqui. Abrimos. A cobertura. Da temporada. 22-23. Do Oscar. Temporada de premiações. 22-23. Aqui. Abrimos. A nossa. Cobertura. Em breve. Começaremos. A fazer aqueles vídeos. No Gold Derby. Que nem eu fiz na temporada passada. Falando. Qual tem mais chance. Qual tem menos chance. Mas. Por enquanto. Vamos continuar. Aqui. Nesse molde. Que eu fiz aqui. É. Aqui. Não é. Pra falar. Esse tal filme. Vai ser indicado. E vai ganhar o Oscar. E tal. Não. Aqui é só pra. Mostrar quais são as principais apostas. Das distribuidoras. Filmes que tem grandes nomes. Lógico. Que pode surgir novos filmes. Pode surgir. Surpresas. Que a gente ainda não faz a menor ideia. De que existe. Então. A gente tem que ficar de olho. Mas. Por enquanto. É isso. Falou. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.